Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Ala Miguel e esse é o primeiro vídeo do canal e a gente vamos fazer uma gameplay do Kid Chamele. Só vou começar e... falou! Ó, já comecei aqui, ó. Nossa, eu já levei dano. Ah, é no B que a gente ganha... que a gente pula aqui, quer dizer, é que eu sou novo nesse jogo. Muito bom, muito bom, muito bom. Só joguei uma vez na minha vida. E eu já comecei morrendo, já. Olha, deu um bug aqui que... eu já comecei a falar, mas... não se importa. Eu já peguei algo por aqui. Eu trouxe um bug de boa. Não tem nada de... eu quero pegar do Jason. Não tem nada de... eu quero pegar do Jason. Não tem nada de... Eu já esqueci o nome... Desse... Desse armador... É tipo... É tipo... Começou a ir à outra fase já? É isso aí, gente. Ah, não, eu vou ter quebrar aqui. Abre-se. Abre-se. E olha. Segmo que eu estou aqui. Aqui. Segmo que eu estou aqui. Abre-se. Ai, eu não estou conseguindo. Tem um minutinho. Ah, gente. Eu vou ficar aqui porque é muito difícil. Mas depois eu volto. Falou.